Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje vamos ver a épica batalha entre Ike de Leão e a Iória de Leão na saga Episódio de Assassino. Será que os dois cavaleiros irão travar uma guerra de mil dias? Comente aí a sua opinião e sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Somos levados ao Santuário da Atena, Saori, onde o Grande Mestre Kannon conversa com Kiki de Ares. O Grande Mestre fala sobre Kamos de Aquário, que tentou investigar a mente do cavaleiro que ressuscitou, mas foi impedido por uma poderosa barreira. Kiki diz não entender se isso foi pelo poder de Kamos ou de Ioros, que é o Grande Mestre do Santuário do Caos. Kannon diz que Kamos pode não ser mais uma pessoa e se pergunta se ele realmente virou um demônio. E o Mestre responde que é impossível existirem duas armaduras de aquário na mesma era. Porém Kiki claramente sente o poder de duas armaduras e Kannon revela que uma delas não é do Santuário deles. Como existe um Santuário de uma outra dimensão, que é o Caos, eles possuem armaduras também. Kannon até mesmo completa que se duas armaduras iguais residirem no mesmo mundo, elas vão se repelir e batalhar até restar apenas uma. Kiki chega à conclusão que existências iguais não podem coexistir no mesmo mundo. Kannon diz que ele é a prova disso, que até irmãos gêmeos como ele e Saga, que eram ligados por laços de sangue, tiveram problemas para coexistir. Talvez seja por isso que Saga, nesta dimensão, está em forma de coruja, para não ficar oposto a seu irmão Kannon. Apenas o Santuário irá sobreviver depois da extinção e aniquilação. O que restará será um mundo desconhecido para todos. E a conclusão de Kannon é a seguinte. Para existências similares, seu destino é se enfrentarem e a aniquilação de um deles será considerada purificação. Com isso, nos é mostrado o Ikki e a Iória frente a frente. De um lado o fogo e do outro a eletricidade. Seiya gritava para eles pararem. A Iória diz que a Atena, que ele conhece, proibiu o uso de armas, com exceção de Libra. E que se isso for revogado neste mundo, não seria o futuro do Santuário que ele conhece. E assim o leão mostrará a justiça que ele conhece, disparando em Ikki a cápsula do poder. E assim o relâmpago colide com as chamas. Seiya fica espantado com o poder destrutivo e descontrolado que a Iória emana. Eles superam muito o cavaleiro que ele já conheceu no passado. Ele sabe que os cavaleiros de ouro alcançaram o sétimo sentido. Porém, a Iória estava alcançando o oitavo. Ou melhor, esse era um nível muito mais além e desconhecido pelo Seiya. E assim é revelado que a Iória está alcançando o nono sentido. Porém, ainda estava imperfeito. Com isso, podemos dizer que o leão está em um nível quase de um deus. O Seiya pensa em entrar em combate para ajudar Ikki. Mas a coruja Saga o impede. Seiya fica indignado. E diz que um cavaleiro de bronze enfrentando um cavaleiro de ouro que tem esse nível desconhecido. É simplesmente suicídio. Porém, Saga diz que o tempo passa querendo ou não. Tudo muda. E você não pode lutar ou impedir. As pessoas mudam e nunca são iguais. Com isso, Ikki sai das chamas. Trajando a sua nova armadura de leão. Enquanto o Fênix possui as chamas, este homem arderá como um leão dourado. Sua armadura é chamada de a verdadeira armadura de leão. Ikki dispara sua nova técnica. O rugido ardente imperial. A Ioria e os demais ficam espantados. E é revelado que a armadura de Ikki nasceu da combinação de dois poderes. Por isso, é chamada de a verdadeira armadura de leão. A Ioria está cercado por fogo e começa a pensar. E ele revela como foram escolhidos a maioria dos cavaleiros de ouro de sua geração. Dizendo que em sua totalidade, os postos dos cavaleiros de ouro são designados desde o seu nascimento. Muitos de vocês devem pensar que é pelo signo. Mas não é só isso. Desde o nascimento, o cosmo dos dourados é extremamente poderoso. E como são criaturas excepcionais, conseguiram se tornar cavaleiros de ouro bem jovens. Como sabemos, a maioria dos cavaleiros de ouro clássicos ganharam suas armaduras aos sete anos de idade. A Ioria revela que quase todos os cavaleiros de ouro nunca sequer utilizaram outra armadura que não fosse a dourada. É isso que significa ser um dourado, um ser escolhido pelos deuses. Os que brilham com essa luz não conhecem nada que não seja o caminho dourado. Mas entre eles, também existem os cavaleiros, que podem ser chamados de uma classe atípica. E são uma exceção. Enquanto pensa nisso, o leão faz a concentração relâmpago, acumulando eletricidade em sua mão. E continua a falar dessa classe de cavaleiros atípicos. Diz que eles são uma luz escassa, que transita em um caminho de espinhos, levando seu esforço acima das suas habilidades, talento ou até mesmo a glória. Aqueles que alcançaram os postos de cavaleiros de bronze, apesar de não serem de postos de elite, desde o nascimento, eles nunca se renderam. E além disso, depois de toda essa dedicação, eles chegaram à classe mais poderosa de todas. Eles que já utilizaram as armaduras de ouro, sobrepujaram muitas vezes a linha entre a vida e a morte. Eles extraordinariamente ultrapassaram seus próprios limites, conseguindo assim realizar milagres. Com essas palavras, a Ioria dispara a sua técnica, o relâmpago de plasma. O legal desse momento, galera, é que nós percebemos que a Ioria reconheceu a força de Ikki e dos demais cavaleiros de bronze que se graduaram para cavaleiros de ouro. Porém, nesse momento, começa a ficar meio confuso o que seria a armadura de leão de Ikki, que foi nomeada como a autêntica armadura de leão. A Ioria continua dizendo que se um cavaleiro de bronze, nessas condições de poder, voltará a utilizar a sua armadura, então a técnica que ele dominou se tornará seu próprio poder original e eclode como um novo poder de um cavaleiro de ouro que é chamado de providência. A Ioria ainda afirma que aquele que destruirá possui esta providência. Ele afirma que Ikki não perdeu os poderes que possui como cavaleiro de bronze, sendo que ele treinou mais intensamente até possuir os poderes de um cavaleiro de ouro e a armadura daquele que combina ambos os poderes nasceu de novo. Os dois poderes se convergem e se tornam um. Na verdade, consegue evoluir a armadura gerando um milagre e essa é a aparência de uma autêntica armadura de ouro. Podemos ver também que essa armadura do Ikki possui uma máscara como a primeira versão da armadura de Fênix do anime, a que ele utiliza na Guerra Galáctica. Seiya também fica espantado sobre essa explicação da autêntica armadura. Isaga, contudo, diz que isso era óbvio e que alcançou um novo estágio e a aparência de sua vestimenta é a de um tesouro sagrado único. A Ioria percebe que as chamas não param de sair do chão, ou melhor, do subsolo. Elas possuem o vermelho brilhante das chamas do próprio inferno. Com isso, Ikki dispara mais uma técnica nova chamada de concentração das chamas infernais. A Ioria fica espantado e em dúvida se o ataque tão poderoso de Ikki era real ou apenas uma ilusão que vinha de algum golpe mental. Mas não tem jeito, Ikki dispara o enorme poder, o julgamento das chamas do inferno, ativando assim o turbilhão das ondas estelares. Este golpe restringe os movimentos do corpo de Aioria e ao mesmo tempo o queima e as chamas do inferno invadem seu cosmo e mente. A Ioria então dá tudo de si e ele diz que abandonará tudo por um poder que supere dos humanos, resistirá no limite do infinito. Assim, o cavaleiro concentra mais uma vez a eletricidade em seus punhos e dispara a chama relâmpago. E assim é revelado que as duas existências idênticas, que no caso seriam Ikki e Aioria, pois ambos são cavaleiros de leão, estariam prestes a colidir até a aniquilação de um deles. Voltamos alguns segundos antes da colisão e acompanhamos novamente os pensamentos do jovem Aioria. Ele diz que deixará tudo naquele lugar, seus sentimentos, sua alma e seu coração, abandonando tudo para superar os humanos com o poder do desespero. Ao dizer essas palavras, Aioria concentra a eletricidade em seu corpo e passa todo esse poder para o seu punho. De repente, ele se assusta e percebe que despertou o nono sentido, o sentido dos deuses. Assim, Aioria faz uma esfera imensa de eletricidade em seu punho e com todo o seu poder, ele dispara a chama relâmpago. Ao colidir com o poder das chamas do inferno de Ikki, é criada uma grande explosão e todo o cenário ao redor começa a ser destruído. Seiya assiste a luta, espantado, dizendo que Ikki, mesmo usando a armadura autêntica, foi repelido por esse ataque. Ele não acredita que um poder como o de Aioria existia, um poder que supera o dos humanos. Ikki se ergue dos escombros, segurando uma pedra gigante. Ele a joga em Aioria, que sem muito esforço, quebra a rocha com apenas um soco, mas tudo não passava de uma distração. E assim, Ikki acerta em cheio um soco no rosto do cavaleiro. Aioria não deixa barato e devolve um soco igualmente poderoso. Além de iniciar um combo de golpes com socos e chutes, Ikki concentra seu cosmo de fogo na mão. Mas quando Ikki acertar a Aioria, o cavaleiro ativa também o seu corpo elétrico. E assim, ambos entram em um novo combate de cosmo. Enquanto Ikki mantém sua face séria e também ameaçadora, Aioria começa a aparecer cada vez mais descontrolado, gritando insanamente, enquanto aumenta o seu cosmo. Em um instante, ele consegue ultrapassar a barreira de chamas de Ikki e o acerta em cheio com um golpe. O antigo cavaleiro de Fênix percebe que Aioria não era mais o mesmo. Seu cosmo e força estavam diferentes, além de emanar uma presença brutal. Os olhos de Aioria ficam escuros e vermelhos. Ele já não é mais o mesmo e sua aparência parece a de um demônio. Sua eletricidade azul ganha um tom negro e ele dispara um novo ataque. A implosão relâmpago. O limite máximo do relâmpago. Mais uma vez, Ikki não consegue reagir a tempo e é acertado por esse golpe mortal. Tudo é destruído por esse poder e agora resta apenas a máscara da armadura de leão de Ikki. Seiya observa enquanto pensa nessa técnica que ele não conhecia. Ele diz que Ikki recebeu o impacto de todos os poderes que eles haviam concentrado na luta. Aioria, além de conseguir rivalizar com um novo cavaleiro de leão, não permitiu o início de uma guerra de mil dias. Será que ele superou todos os seus limites? Seiya não queria ser o motivo do combate entre os dois leões. Mas agora não tem jeito. Seiya terá que deter Aioria, mesmo com sua armadura de Pegasus estando no limite. Não resta alternativa a não ser utilizar um novo poder. Quando Seiya eleva seu cosmo, uma voz pede para ele esperar. Era Shun, o cavaleiro de virgem. Ele diz que não pode permitir que isso aconteça, porque este era o seu dever. Meus amigos, se vocês quiserem que eu traga a continuação dessa batalha aqui no canal, comentem aí Aioria de Leão nível Deus nos comentários. Quanto mais comentários tiver aqui no vídeo, mais rápido eu trago para vocês a continuação dessa luta. No mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?